Ai, que fofa! Minha notificação preferida Já foi, mas não é mais Coração vazio Tome toda no cara solitário Culpa é sua Antes de embriagada Nita, ensina logo Eu vou te arrumar Papo não é o marinho e meia Aí eu acimejo da raça alta com a meia Tá Depois Papo não é o marinho e meia Aí eu acimejo da raça alta com a meia Tá Eu vim pra cá Bapê do Como pude acreditar nesses Desperturamento e agora eu sou forte Vai, imita a Maria 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 Vai, imita a Maria